E aí Confrade, tudo bem? Hoje classificação para o GP da Itália de 2022 em Monza, o templo da velocidade e vamos falar um pouquinho sobre essa classificação. Antes eu quero falar um pouquinho sobre, me perguntaram muito né, sobre esse negócio da Red Bull não querer a Porsche. Muita gente achando um absurdo, realmente parece um absurdo né, não querer a Porsche, não querer uma sócia como a Porsche. Mas o problema é o seguinte, como quem me acompanha, que acompanha o Loucos, que é o podcast que a gente faz aqui duas vezes por semana, sabe que eu venho falando que a Liberty mudou, mudou o esquema da Fórmula 1, mudou o negócio da Fórmula 1 né. Então, a Liberty fez a Fórmula 1 como são as ligas americanas, como a NFL, NBA e outras. Que são ligas muito fortes, os times são muito ricos, ficaram muito ricos. E a Liberty está conseguindo fazer isso com a Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 que era uma categoria que dava prejuízo para quase todas as equipes nos últimos 40 anos, passou a dar lucro. Passou a dar lucro porque tem um teto de orçamento, tem um modelo de negócio, tem tudo muito controlado. Então, ela passou a ser um negócio muito, muito vistoso né. Uma coisa... Vistosa a Fórmula 1 já era, mas muito mais por marketing. Hoje não, hoje passou a ser um esporte muito cobiçado por todo mundo. Por todo mundo quer entrar na Fórmula 1. E as equipes agora, que antes elas sempre de pilhas na mão, agora ao contrário né. Se viu, a Audi tentou comprar a a McLaren não conseguiu. Ofereceu uma fortuna, ofereceu 670 milhões de euros para ter metade da McLaren. Não conseguiu. No fim, fechou com a Alfa Romeo. E a Porsche, simplesmente a Red Bull, falou não, muito obrigada, não queremos. Nós contratamos aqui já mais de 300 pessoas para fazer o motor. Já estamos fazendo o motor, né. Eles tiraram muita gente da Mercedes e de outras equipes também, para fazer isso. Tá certo a Red Bull, tem que fazer isso mesmo. E vai fazer o próprio motor. Aliás, a Red Bull já tem um motor, né. Eles já começaram a fazer desde o ano passado. Ele já tem um protótipo lá de um motor acabado, pronto, para 2026. E agora eles vão desenvolver esse motor até chegar em 2026, sem a Porsche. Talvez a Honda continue dando uma assistência, mas não vai ser como era antes também, Red Bull, Honda, nada. Red Bull mesmo, Powertrain, que é motor, né. Red Bull. E assim vai ser, né. Então, eu acho que a Porsche, ninguém me perguntou isso, né. Ninguém da Porsche mandou um e-mail com a minha opinião, mas se eu quiser dar uma opinião de graça aqui, eu acho que eles deviam ir para Williams, né. Eles deviam tentar comprar Williams, porque é uma equipe que foi, é de um grupo, né. É de um grupo de investidores que comprou para vender, né. É uma equipe com tradição, uma equipe que tem equipamento, que tem fábrica, que já tem tudo razoavelmente pronto. A Porsche teria, evidentemente, que atualizar tudo. Está tudo um pouco velho lá, porque nos últimos anos a Williams não investiu quase nada. Mas eles têm uma estrutura pronta, entendeu. Tem nome, tem um monte de coisa. Então, eu acho que seria o melhor lugar para a Porsche. Não sei se eles vão fazer isso, né. Eles agora pararam e falaram que vão estudar. Mas vamos ver. Eu acho que é isso que a Porsche devia fazer. E a Red Bull não condena, não. Acho que a Red Bull está certa. E mostra um comprometimento da Red Bull com a Fórmula 1, sei lá, para 10, 15 anos. No mínimo, né. No mínimo. Então, é muito legal isso. Fórmula 1 crescendo, né. E é isso aí. Vamos falar da classificação hoje. Não, antes de falar da classificação, eu queria agradecer que ontem, né, quando eu estava falando dos treinos livres, eu chamei a variante Ascari de variante Rivasa. E aí, o Giovanni Serra foi muito legal e colocou isso lá. É lógico que eu sei que é variante Ascari. Mas eu não sei porque estava saindo variante Rivasa na minha boca. No fim, eu assisti, depois que eu fiz o vídeo, que a gente já colocou aí no YouTube, eu vi lá que eu falando variante Rivasa, eu falei, putz, e agora? Agora deixa. Mas obrigado aí pela Giovanni. É isso aí. Quando eu falar alguma coisa absurda, que a pessoa puder me corrigir, estamos aí pra isso, né. Queria agradecer também toda a força que vocês estão dando, os joinhas, um monte de comentário. Realmente vocês continuam muito bondosos comigo. Esse negócio de hater na internet tem muito, mas graças a Deus aqui comigo eu tenho tido sorte, né. Tem muito mais gente bacana, afim de bater papo, de, sabe, de curtir o esporte do que de ficar xingando, né. Muito legal isso. Bom, vamos falar do treino. Vocês lembram que eu falei ontem, que a Ferrari tinha que arriscar, né, pra poder fazer a pole e ganhar a corrida? Pois é, eles arriscaram. Eles arriscaram, eles foram os mais rápidos de reta. O que que eles arriscaram? Eles arriscaram colocar um mapeamento super agressivo na UP, né, pra poder ter reta, porque eles não tinham reta, né, e em Monsa você sem reta, não tem como você fazer pole e nem ganhar a corrida. Então, o risco, qual é o risco aí? Quando você coloca um mapeamento desse, o risco é quebrar o motor. O risco é o motor não aguentar, né. Pode quebrar na própria corrida, como pode quebrar na corrida que vem ou na próxima, né. O motor que teoricamente na Fórmula 1 tem que aguentar sete ou oito corridas, se você faz isso ele aguenta três corridas, duas, depende, né. Depende do que você faz. Pode aguentar até três ou quatro corridas, pode aguentar o motor. Mas foi isso que eles fizeram, eu achei certo. Ganhar em casa é sempre bom, ainda mais pra Ferrari, mas não tem nada garantido, né. O Leclerc ficou com a pole e o Sainz vai lagar lá atrás. Bom, vamos falar do grid e depois vamos falar mais coisa, porque os tempos de hoje não significam grid de amanhã, né. Então aí vocês estão vendo na tela os três primeiros, Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo e Sainz em terceiro. Bom, vamos lá. Vamos começar o grid de trás pra frente. Você vê a Haas, né. A Haas é uma equipe que tá com um carro bom e tem um motor Ferrari que fez a pole, né. Mas eles não arriscaram, né. Eles deixaram o mapeamento normal do motor, não acertaram, não fizeram um acerto bom e ficaram em tempo nas últimas duas posições. Depois vem as duas, a Aston Martin também, a Aston Martin realmente tá difícil a situação deles, né. Eles precisam melhorar, fazer, eu acho que eles precisam fazer outro carro por ano que vem. Esse carro não tá andando e o ídolo Estrofo ficou numa posição muito ruim, fez um tempo bem ruim aqui. Um pouquinho pior que o Vettel, um décimo só pior que o Vettel. Aí você vê que é o carro, né. Porque o companheiro dele não é o Zé Mané, é o Sebastian Vettel, tetracampeão mundial. Tudo bem, não é mais um mês, vai se aposentar, mas é um piloto de respeito, né. Então você vê que o problema aí é o carro, meu. Aí você tem o Latifi em décimo sexto, o Williams com a UP Mercedes, depois o Tsunoda, o ZU, aí o De Vries, que já deu primeira estreia do De Vries, né. Ah, cadê o álbum? O álbum teve apendicite, né. Apendicite é um troço que dá do nada, de repente a pessoa começa a passar mal, começa a doer e tem correndo pro hospital pra tirar fora o apendice. Foi o que aconteceu com com o álbum hoje, de manhã. Então o De Vries entrou no lugar dele e já pôs o Latifi no lugar, né. Já conseguiu aqui, ó. O De Vries fez um 22 e 4 contra um 22 e 5. Não é, a diferença não é grande, mas já, já, pra primeira vez, numa classificação, já andou na frente o Latifi. O Lafitte, o Latifi realmente tinha que pedir o boné. Depois o Bottas e o Ocon. Bom, nós estamos falando de tempo, hein, galera. Os 10 primeiros. Alonso, Gasly, né, de Alfa Tauri, Ricardo, que foi bem, ficou só, foi bem. Ele ficou só 3 décimos atrás do Norris, né, o Norris em tempo foi o sétimo, um bom tempo no Norris, depois o Russell, depois o Hamilton em quinto, aí o Pérez, um segundo atrás do Leclerc, muita coisa, né, um segundo. Ele, e o Verstappen tem o mesmo carro, e o Verstappen, e o Pérez ficou quase 9 décimos atrás do Vespa. Aí o Sainz, o Vespa e o Leclerc. Bom, isso que vocês estão vendo aí, né, isso que eu acabei de falar, são os tempos. Mas como teve, ó o que teve de punição. Aqui, ó, nesse quadro aqui, toda essa galera foi punida. O Tsunoda, vai largar no fundo do grid, o Hamilton foi pro fundo do grid, tudo isso por troca de componente da U.P. Alguns aqui, o Pé inteira, né, o Pé é motor, né, unidade de potência, que quando você troca, depois você só pode trocar a maioria das coisas, três por temporada, eles já estão aqui trocando, o quarto, alguns estão trocando quinto, até sexto. Então, você tem o Tsunoda, e o Hamilton pro fundo do grid, o Sainz também foi fundo do grid, o Magnussen, né, 15 posições no grid, ou seja, já estava em penúltimo, o Bottas, 15 posições, Schumacher, também 15, Pérez, 10 posições, Ocon, 5, e Verstappen, 5, Vespa, 5. Bom, então, esse pessoal aqui, vai largar lá atrás, então vamos ver como é que vai ficar o grid de largada, mesmo, de fato, que nós vamos ver amanhã. Esse é o grid de largada, ó, vai largar o Leclerc na pole, porque o Leclerc fez a pole, ele não tinha punição pra cumprir, então ele vai largar na pole, depois o Russell, tá, a primeira filha, Leclerc e Russell, depois Norris e Ricardo, a McLaren fazendo segunda fila, não vamos esquecer que o ano passado, a McLaren ganhou essa corrida com o Ricardo, né, incrível, hoje vão largar na segunda fila, graças às punições, mas vão largar na segunda fila. Bom, depois o Gasly e o Alonso, quinto e sexto, o Verstappen vai largar em sétimo, o Vespa em sétimo, aí o De Vries vai largar em oitavo, o Zou vai largar, o Xenês Zou em nono, Latif em décimo, olha só, que incrível isso, né, depois o Veter em décimo primeiro, Ídolo Stroll em décimo segundo, Pérez em décimo terceiro, Ocon, Bottas, Magnussen, Mick Schumacher, Sainz, Hamilton e Tsunoda. Bom, o que a gente pode esperar dessa corrida? Primeiro que, o Sainz e o Hamilton, eu não sei se eles vão ter tanta facilidade assim, e o Pérez também, que vai largar em décimo terceiro, se eles vão ter tanta facilidade assim, chegar lá na frente, porque vai formar trenzinho de DRS, né, em mãos a, esse trenzinho de DRS, você abre do DRS, o cara da frente também abre, quer dizer, você não tem aquela vantagem, né, de ter mais velocidade que o cara da frente, então vai ter que ser mesmo na raça, nós vamos ver, acho que bastante ultrapassagem aí, na marra, né, principalmente o Hamilton, que, de todos aí, é o que, o carro dele é o que tem mais arrasto, né, é o que toma mais de reta, então, quer dizer, se ele ficar preso em trenzinho de DRS, vai ser duro. Pra ganhar a corrida, bom, eu acho que o Leclerc, agora, é o favorito, né, se não quebrar, se é o que aguentar, esse mapeamento mais forte, evidente que ele não vai andar todas as voltas da corrida, com a potência máxima, mas ele, né, porque ele muda, quando você ouve o engenheiro falando, Strat 5, Strat 7, é o modo de motor isso, né, por exemplo, na Mercedes, a gente sabe que o modo de motor mais forte é o 5, na Ferrari, eu não sei qual é o mais forte, de qualquer maneira, eles têm vários modos de motor, e eles vão mudando durante a corrida, então, eu acho que o Leclerc agora é o favorito, se usar bastante a potência máxima, né, o Lúcio, eu acho muito difícil manter esse P2, o Norris, o Ricardo também não, o Gasly, eu acho que o Verstappen, que vai largar em 7, o Vespa, vai atropelar essa galera, rápido, né, e vai tentar disputar a vitória com o Leclerc, né, eu ainda acho que talvez o Leclerc seja favorito, de novo, se não quebrar, e se usar bastante a potência máxima, e, lá pra trás, onde pode chegar o Pérez, por exemplo, o Pérez, eu acho que o Pérez pode chegar, sei lá, até 4º, 5º, não sei, por aí, o Sainz, eu não sei se eles vão arriscar com o Sainz, como vão arriscar com o Leclerc, né, talvez não, talvez o Sainz vá com o mapeamento, não vá com o mapeamento tão agressivo quanto o Leclerc, então, talvez ele tenha alguma dificuldade também, em trenzinho de DRS, de qualquer maneira, eu acho que o Sainz e o Hamilton, chegam aí entre os 6, 7 primeiros, tudo isso estou falando de uma corrida normal, sem safety car, sem batida, sem chuva, nada, deve ser uma corrida interessante, muito por causa disso, por causa desse pessoal, que tem carro melhor largando atrás, e vamos esperar pra ver o que acontece, mas é legal quando acontece isso, piloto com carro forte, largando atrás, e tendo que vir pra cima, pra recuperar as posições, eu acho que a briga vai ficar entre o Leclerc e o Vespa, eu ainda, eu acho que o Leclerc tem um bom achatinho de corrida, apesar do Vespa ter um carro melhor, mas o Leclerc acho que vai usar a potência pra eles poderem fazer uma festa lá na Itália, acho que até o Binotto tá meio que preocupado, hoje o presidente da Ferrari, John Elkman, falou que tem muita coisa errada lá, então o Binotto, acho que pela primeira vez ele tá um pouco preocupado, então é isso aí, bom sabadão, divirta-se, amanhã a gente vê, depois da corrida, a gente vem aqui, faz um vídeo, e a gente bate outro papo, coloca aí nos comentários o que você achou, e amanhã a gente conversa de novo, tá bom, abração, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho